A CIDADE NO BRASIL E agora às 6h45 A CIDADE NO BRASIL 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 Espera lá este ritmo que estavas a fazer agora Que só usas no início Espera lá Gosto, gosto, fica bem Se inscreva no canal Não tem esse tremendo Claro claro, se um gato pensa tipo com a latina E vai para outro lado Aí está a cena É aquele outro som, outra respiração. É mesmo o outro passo. Fai! Fai!